Em 20º lugar Quando a pessoa truca sem o zap Em 19º lugar Meu primeiro dia no trabalho Meu primeiro dia no trabalho Em 18º lugar Segredos da Disney Em 17º lugar Abordagem tranquila Em 16º lugar Ainda bem que tinha carroceria Em 15º lugar Eu no trabalho O pobre não tem nem um dia de sociedade Em 13º lugar Esse Tink Wink é fogo Em 12º lugar Reação normal Em 11º lugar Projetor no prédio Em 10º lugar Corre Corre Deu ruim mano Deu ruim Corre Supermercado é de promoção Em 9º lugar Em 9º lugar Minha cara sem entender o que aconteceu Em 8º lugar E o de madrugada Em 8º lugar E o de madrugada Em 11º lugar E o de madrugada Em 11º lugar Em sétimo lugar Não é fácil trabalhar de empregador Marmita Não tem ninguém com esse nome Marmita Não tem ninguém com esse nome Você não pediu marmita? Ah, estou comendo Alô? Oi marmita Não tem ninguém com esse nome Marmita Não tem ninguém com esse nome Você não pediu marmita? Ah, estou comendo Em sexto lugar Assustando o vocalista Tá doido? Também ninguém me avisa Tá doido? Também ninguém me avisa Em quinto lugar Celular personalizado Em quarto lugar Pegadinha pesada Oh meu Deus Oh meu Deus Shhh 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 Oh meu Deus Não! 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 Não!wise para que você já faz isso! Quase não! Oh meu Deus! Cum7! Oh meu Deus! Nono! Não! Mulho! Come aqui! Eu acho que... станão em... Quase! Acabem! Não! Acho que estou levando! O que Deus me engrondere? Em terceiro lugar Vai que o pai tá ondo Vem pro pai, vem pro pai Me lembro que é um vaguinho Parado R$199,80 Chorizo Vagil R$536,80 Vem, vem, vem pro pai tá ondo Vem trecote Vagil R$536,80 O quilo Vem, 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 vem Caldinha, vagil Barato, 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 barato R$199,80 O quilo A picanha, vagil Olha a qualidade, olha a qualidade Só R$348,00 O quilo Vem pro pai tá ondo Vem, 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 vem Em segundo lugar 99% das pessoas Não perceberam A mamãe urso E o bebê urso Que tá chorando Porque tá preso E a jaula é pequena Ok Repara só que a mamãe urso Ela tem um lacinho na cabeça Um lacinho rosa Guarda isso Vou pular agora Pula, 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 pula Pula, 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 aqui. Olha só, olha só. Mano, mano, mano. Em primeiro lugar, Tenente Zeca. Tá bom, vou perguntar, vou perguntar. 3, 2, 1, trom, 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 trom. Tenente Zeca. É que se eu sorrir pra câmera vai ficar muito engraçado. Você corta isso daí e depois. Você corta isso daí e depois. Você vai fazer um meme. Deve dar uma cara, né? Tenente Zeca, uma situação inusitada. 3, 2, 1. Tenente, foi o próprio homem que pediu. Não vai, não vai, não vai. Olha, não fala, deixa eu falar. Tá bom, vou perguntar, vou perguntar. 3, 2, 1, trom, 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 trom. Tenente Zeca. É que se eu sorrir pra câmera vai ficar muito engraçado. Você corta isso daí e depois. Você corta isso daí e depois. Você vai fazer um meme. Deve dar uma cara, né? Pra gente Zeca, uma situação inusitada. 3, 2, 1. A gente foi o próprio homem que pediu. Não vai, não vai, não vai. Louca, se tu me mostrar pra aquele vídeo, eu vou te quebrar pau. 2, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 14. 10, 10, 12. Obrigado.